E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Mega Man 11, jogo fantástico aí, plataforma 2D e meio, a gente tá jogando no computador, usando teclado, jogo do nosso robozinho azul, e vamos lá, hoje é o penúltimo episódio, já estamos no castelo aí do Ilio, forte, prefiro dizer forte, mas antes da gente seguir em diante, vamos comprar vidas. Tadá, already! Vamos comprar vida pra caramba, porque esta penúltima fase ela é complicada, viu? Eu acho que com o que a gente comprou vai dar tudo certo, mas beleza, vamos lá. Beleza, vamos fingir que a gente não começou agora, tem essa caveira aí do lado esquerdo, e ela vai nos atacar. Vai ficar bastante desafiador mais pra frente, por enquanto não, por enquanto ela é desativada. Enquanto dá pra ir com calma, a gente tem que aproveitar a calmaria. Muitas vezes eu tenho que acertar esse combo mesmo. Vamos um pouquinho melhor. Aqui é tranquilo. Se der pra chamar todos os robôzinhos aqui no cantinho, e num só golpe, opa, sobrou um. Bom, não deu pra fazer tudo, mas não tem problema. Como eu disse, a caveira uma hora ela viria. Aqui vai bem. Levanta, isso. Na primeira parte a gente passa aí com uma certa tranquilidade. Mas não é tão tranquilo quanto parece, viu? É meio enjoado. Vamos lá. A gente se derrotou aí com algum sacrifício. Não estamos recuperando nada. Muito bem. Com cautela, não tem problema. Precisa ter pressa. Esse robôzinho vindo pelas costas é meio judio um pouco, viu? Finalmente um pouco de... O que eu tô fazendo? A gente pode derrubar o escudo a hora que a gente quiser. A gente pode derrubar o escudo a hora que a gente quiser. Parece que ele não sabe agachar, né? Vamos com calma dessa vez. Quem sabe o Rizzer Sinapse... Muito bem. Aqui a gente vai trocar, sabe pra qual? Pra esse cara aqui, ó. Bem melhor, né? Opa. Opa. Cautela. Um pouco mais de cautela e apreço do que das outras vezes. Deixa refrigerar e vamos. A gente já vai colocar esse aqui. Já cai aqui, ó. No máximo. Ignorância. Se eu soubesse que era só usar esse aqui, já... A vida teria sido muito mais fácil, aí. Desde... As primeiras vezes que a gente brincou. Vixe. Eu acho que ele se roubou aqui, ó. Dá pra moer ele de pancada. Caiu um... Caiu um... Caiu um... Um desse aqui. Esse aqui é do bom. Feito mais uma parte. Aqui é importante não pular. Muito bom. Muito bom. Caiu dois desses. Vou colocar isso aqui. Feito. Essa arma é muito boa. Para, pera, 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 pera. Que horas que ele me deu esse golpe, eu não sei, viu? Beleza, chegamos aqui no doutor... No doutor Willy. Bom. Esse chefe é meio enjoado. E para derrotar, nós temos que usar o B-Ball. Que é garantia de alegria. Vocês vão ver. Ele é tipo uma concha, né? Vamos ver uma concha. Então você tem que atirar nela. Para... Para a coisa funcionar. O que a gente vem aqui, coloca um pouquinho de HP. A gente se complica de tudo. Não parece que nunca joguei. Feito. Eu me atrapalhei um pouco. Porque eu estou um pouco alterado, mas... O segredo é a bolinha. E usar um E. Se tudo falhar assim. Igual a gente foi atingido por todos os... Todos os projetos a gente fez. A gente foi atingido. Não conseguiu desviar de nada. Mas mesmo sendo tão horrível, é possível vencer. Bom. A gente vai concluindo aí o episódio de hoje. O próximo episódio é o último. É aquela fase especial. Que tem todos os Mega Mans. Onde você enfrenta todos os chefes. Os robôzinhos iniciais daqueles oito. E logo em seguida. Mais uma fase. Eu acho. E o Dr. Willy. Fica assim então pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Daí no dia nossos vídeos. A gente está fazendo Mega Man 11 aí. Completo. No teclado. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar vendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.